Jogue suas danças rapuzel, mostre seus desejos perante a doce de papel Que hoje a noite é sua, deixa a mente ser minua Não espera amanhecer Jogue suas danças rapuzel, mostre seus prazeres que esbanjam gosto de fel Então hoje a noite é sua, 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 deixa a mente ser minua Não espera amanhecer De lotos te alucina, ela chegou Amor, sente sua fragança passar onde eu tô Vitor, hoje rapuzel quer me ter pra si Na escâmica, no naguilê, brindando o alpacadio Rapunzel, curte um beck, abre o seu leque Sabe que é sexy, puta banda é flex Ela me quer, meu bem, faz da noite seu divã Vete gregos e escama, champanhe de massa Tô com seu lindo vestido, por um short e cola Desfez suas tranças no frevo até de manhã Sei que tem rapunzel, nem todas são assim Mas só pra me precaver, prefiro não me envolver Rapunzel com um olhar de mel, ilusão do céu Seu príncipe no corcel, não se iludiu com seu véu Transparente que envolve seu corpo Virtuoso, tô aqui de novo Mas nem todas faz meu gosto Jogue suas tranças rapunzel Mostre seus desejos perante a Deus de papel Que hoje a noite é sua Deixa a mente ser minua Não espera amanhecer Jogue suas tranças rapunzel Mostre seus prazeres Que esbanja gosto de féu Então hoje a noite é sua Sua, sua Deixa a mente ser minua Nu, nu Não espera amanhecer Rapunzel periguel De cabelo lá na bunda Toda siliconizada De mini saia curta Mudou da gasolina Esse da cachorra anunciou O ronco da mil e cem Faz cadela lamber De cafafá Debaça Façanha perversa Tesão de vaca Deixa a depravada Coçana Vai luxar na minha corte Vai raiar, vai raiar Vai provar do meu pôr mágico Vai bailar, vai bailar Bonita bandida Amante do desejo Vermelho batom Perfume da bomba Bebel do gueto De Louis Vuitton Minha postiça Na face blush Nem de cor do rapunzel Se eu te pego hoje Um trago no alecrim Whisky com água de coco Teu vale com orlop E com gelo É outro gosto Esquenta o bravo Enrola a nota Estica a escama Depois do quinto teco Ela roda toda Pra por cinco g de cocaína Rapunzel Joga as tranças, né? Pede serenado E eu só no migué Presença de Anitta É seriado dela Desculpa da palavra Rapunzel Tu é mesmo bela No poço dos mequim Os peixas, o asperiguel Viaja no hidropônico No benzinho, no teréu Puta flor igual pipoca Brinda, viaja Desce ou do breca Estela pinga E pá na gata Joga as tranças, rapunzel Joga as tranças, rapunzel Mostre seus desejos Esperante a Deus de papel Que hoje a noite é sua Deixa a mente sem minua Espera amanhecer Joga as tranças, rapunzel Mostre seus prazeres Que esbanja gostos de fel Então hoje a noite é sua Sua, sua, sua Deixa a mente sem minua Nu, nu, nu Espera amanhecer Rapunzel Olho cor de mel Olho cor de mel No baile vai ao chão Faz todo o seu papel Exalta a sua beleza Suave e natural Na quebra bota a banca Sabe pagar pau Mas sempre em sua façanha Conheça o seu desejo O que ela quer pode vir Que eu tenho Mas talvez não Quem saiba seja diferente Rapunzel Corpo de mulher Coração carente Ela quer vir Eu também Pode pá Quer brincar Quer colar Quem sabe o que vai rolar Rapunzel Sensualidade mutua Rapunzel Põe muitos a loucura Maldade na mente Um trago no cigarro Malícia no olhar Escolhe quem fica ao seu lado Ha ha A noite inteira Amante do luar Luxura, simpatia Seu perfume no ar Jogue suas canças Rapunzel Mostre seus desejos Perante a Deus de papel Que hoje a noite é sua Deixa a mente ser minua Libera amanhecer Jogue suas canças Rapunzel Mostre seus prazeres Que esbanja gosto de fé Então hoje a noite é sua Sua, sua, sua Deixa a mente ser nua Nua, nua Nua, espera amanhecer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau